Música Deus te convida a uma vida nova Ele quer refazer a tua história Tente sempre confiança no Senhor Seu amor te sustentará Deus te convida a uma vida nova Ele quer refazer a tua história Tente sempre confiança no Senhor Será lembrado, mas será experimentado A alegria e a felicidade eterna Veja-me, todos vós que estás cansados Sobre o peso de vosso fardo Veja-me, todos vós que estás cansados Sobre o peso de vosso fardo Eu vos aliviaria Vem no retiro Se o pecado te desfigurou Não tens mais forças pra recompensar Vem no retiro 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 Veja-me, todos vós que estás cansados Sobre o peso de vosso fardo Veja-me, todos vós que estás cansados Vem no retiro Vem no retiro Vem no retiro Obrigado.